Muito boa noite. Acabou ao menos o Solverde Poker Season de Montegordo. Estamos com o vencedor João Cabral. João, conta-nos como correu o teu turnê. Bem, pois o primeiro lugar só tenho que dizer que correu bem. Fui apoiado e o meu objetivo era só melhorar o segundo lugar do último Solverde. Portanto, foi o objetivo cumprido. Houve alguma mão que tu sentisses que te catapultou para a vitória final? Para a vitória final não, mas que me pôs no torneio foi aquela mão da dama quadra. Quando a gente fala em que eu dei um colo da dama quadra e fui pagando até me bater a segunda quadra no River. E isso meteu-me no torneio e a partir daí foi jogar certinho e chegar onde cheguei. Pronto, muitos parabéns. Obrigado a todos por terem acompanhado o Live Report do PokerPT.com.